Ops, sorry Cadê o Washington? Aqui você pode, até aqui Rachel, aqui, vem Até essa linha aqui, você pode Não é tão fundo não Até aí pode Que belícia, que belícia Você vê o rosto? O rosto está lá Está lá no fundo Mas vocês não saem de lá Rachel Gente, vocês não saem de lá, tá? Vocês vão ficar ali Mas vocês não saem daqui, ó Aqui ou aqui Tá? Eu vou ficar aqui Dá licença daí, pessoal E aí tem chuveirinha Escorregador de sapinho Escorregador de golfinho Outro escorregador de avião Ali um chuveirinho Um negócio E assim vai Já escorregamos Lá no stormogã Muito bom Puxoso Rachel Não sai daí não Vou ficar aqui, tá? Daqui a pouco aqui Começa a piscina Com ondas Daqui a pouco Ó Ligou Tá vendo lá O movimento Olha o movimento Ó Lá vem as ondas, ó Olha que legal, olha Piscina com onda E as ondas É forte E não deixa a gente nem parado Muito gostoso Muito bom Muito bom Ela vai aumentando Tá ficando forte Ó Olha Olha lá Ela bate lá, ó Ó Tá vendo? Isso é uma piscina Só que porém Com ondas Só que porém com ondas Morninha a água E a água é quentinha Temperatura Warm Lá tá o oço Lá 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 Ó Ok Vou desligar Que eu vou puxar Um pouquinho, né Essa onda aqui É muito boa Agora não precisa de chapéu Porque agora só vai embora Está muito quente hoje Está atrás, meu amor Beijo pra vocês Deixa eu pegar a wait Vai lá na frente Tchau